Fala pessoal, beleza? Todos os demonstrantes aqui. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te falar o que você não deve fazer com o seu kimono de jiu-jitsu, coisas que você deve evitar pra que seu kimono tenha uma vida mais útil, que dure mais tempo nos seus treinos, tá bom? E competições. Então, vamos lá. Pessoal, assim, eu vou dar algumas dicas de como você deve cuidar do seu kimono, tá bom? Pra ele durar mais, tipo não rasgar, não ficar amarelado se for preto, não ficar encarnido se for branco, entendeu? Pra que ele tenha mais, a condentura mais, o tecido dele fique mais durável, certo? Porque tem coisas que você faz, às vezes você nem sabe o que faz, que vai acabar desgastando o seu kimono, entendeu? E consequentemente ele vai rasgar e não vai conseguir mais usar o seu kimono pro treino, tá bom? Vamos lá, pessoal. A primeira dica é não estenda, assim que você lava o seu kimono, não estenda ele no sol. Por que, pessoal? O sol, ele é nocivo, entendeu? Ele vai desgastar o tecido do kimono. Até ficar no sol, vai ficar muito duro o kimono, tipo uma lixa. Muitas vezes vai ficar mais suscetível a rasgos quando puxarem. Porque o tecido vai, como o tecido vai tá rígido, quando você puxar, ele vai rasgar. Como é que você faz? Ah, lá vem o kimono, bota no lugar que tenha uma coberta, que não pegue sol, mas que tenha vento. Porque aí, tipo, ele vai secar na sombra, melhor dizendo, né? Pra ele secar na sombra, agora você não tem o trabalho, trabalho não, o perigo, né, de desgastar o kimono no sol. Muitas pessoas, quando chegam no treino, botam no varal. Beleza, se for um lugar coberto, show, que não pegue sol, pode deixar além, vai que você te passa um ventinho, tem uma janela, alguma coisa. Ele não pode ficar aí que eu tô abafado. Pô, tem muita gente que quando chega no treino, deixa o kimono dentro da bolsa. Então, deixa eu jogar antes de dar algum canto. Muitas vezes, o treino termina suado o kimono, né? E você deixa ele num local coberto e que tem uma corrente de vento, que aquele suor segue, entendeu? Como você aconselhava, é você lavar o kimono a cada treino, mas eu sei que muitas vezes não consegue, mas o ideal é a cada dois, três, né? Porque daí a quantidade de treino que você faz, tem que lavar, de um a dois treinos. Mas essa dica que eu dou, pessoal, lavar o seu kimono, não bota no sol, certo? Bota na sombra, mas em um local que tenha vento, tá bom? Vamos para a próxima dica. Pessoal, a segunda dica é, muitas vezes, ele fica com algumas manchas. Se você quiser, tipo, usar uma bucha para tirar, aquela bucha de cozinha, não usa a parte áspera, entendeu? Então, as pessoas vão usar a parte áspera, porque vai limpar melhor, vai acabar com toda a fibra do teu kimono. Vai deixar, tipo, ele cheio de arranhado. Usa a parte amarela, que, tipo, é mais lisinha, é uma esponja, né? Mais macia, você vai conseguir tirar aquela parte, principalmente de joelho, cotovelo, costa, que fica mais escuro. É mais sujo, no caso, né? No kimono branco. Tente usar a parte lá, a parte amarela, a parte de esponja, né? Isso é aquela parte mais áspera. Porque aí você vai conseguir lavar bem e não vai danificar o kimono, porque depois é só enxaguar. Então, essa dica que eu dou, muito cuidado na hora que for usar as escovas também. Não use escova, aquele escovão, porque tudo que tem um tecido duro, a superfície dura, em contato com o pano do kimono, vai desgastar ele, tá bom? Então, usa a bucha, certo? Uma coisa macia, que dê pra tirar, mas não, como eu posso dizer, agrida tanto o tecido do kimono, tá bom? Vamos pra próxima. Mais uma dica de ouro, pessoal, que eu não sabia desse macete. Toda vez que você lava seu kimono, deixa ela ao avesso. Porque toda sujeira, sua, suor, resto de pele que fica no... Sua própria pele, que acaba descascando e ficando no kimono, sujeira, mas que você, às vezes, lavando, não vê, faz o avesso, porque aí vai tirar toda aquela parte que ficou por dentro, que é mais difícil de tirar, se você lava o kimono normal, sentar o avesso. Então, você, pô, lava daquele jeito. Assim, pessoal, aqui eu tô dizendo, se você lava na mão, é de alguma forma, se você lava na máquina, bota ela ao avesso e joga ele na máquina, entendeu? Então, se você lava a mão, bota ela ao avesso e lava, tá bom? Porque aí, tipo, vai tirar aquela sujeirinha que se ele não tiver essa o avesso, é capaz de não pegar essa sujeira, mas já ele tá na o avesso, você consegue tirar aquela sujeira, tá bom? Então, uma próxima dica. Muitas pessoas botam os pés da equipe, patrocinador no kimono, mas o aconselhado é o quê, pessoal? Ou você realmente, tipo, fazer, imprimir direto no kimono, numa coisa tipo lisa, que nunca vai, não saia mais, ou costurar. É, nunca cola a mão do seu kimono, porque quando você for lavar, corre o risco do tempo que ficar de molho, acaba soltando, tirando aquela cola. Às vezes o pé cai e fica a mancha da cola no kimono, acaba manchando o kimono, né? Melando o kimono. Então, nunca evita colar coisa no seu kimono, certo? Ou costura, ou imprime direto, igual o pessoal tá fazendo, imprime direto no kimono, numa superfície plástica. Porque ali, assim, pode descascar com o tempo, mas depois você, como eu posso dizer, atualizar, botar outra coisa por cima. E já a cola não, a cola fica a marca, porque ela cola no kimono. E quando o pé te solta, vai ficar aquela crosta de cola aí no tecido do kimono, que acaba ficando um negócio feio. Então, é melhor costurar, certo? Costurar por quê? Ah, não tô mais com aquela parceria, não tô mais com aquela equipe, só eu disse costurar e pronto. Não vai alinhar no meu kimono, tá bom? Pessoal, eu deixei duas linhas de bônus no final, que é muito importante também. Nos kimonos brancos, pessoal, não usa alvejante, certo? Porque o alvejante, ela agrede muito o tecido do kimono e fraquece o kimono, entendeu? Então, se você enfraquece o kimono, ela fica mais suscetiva a rasos, certo? Então, isso é muito ruim pro seu kimono. E mais uma liga, pessoal. Se possível, lava o kimono com água fria, porque água quente, quando você lava, ela depende do tecido do kimono. Não são todos, mas algumas vão encolher, entendeu? Porque o tecido, a água quente, encolhe as fibras. Já a água fria, não. Ela vai lavar lá normal. Tá bom, pessoal? Então, se você quiser gostar dessas dicas, curta do seu kimono de jiu-jitsu, porque é só armadura, né? É só material de treino. Tem que estar sempre bonitinho, pra você conseguir treinar bem. Mais uma coisa, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, pra não perder mais vídeos, tá bom? Sempre vão estar botando vídeos aí sobre vários temas relevantes pra vocês. Também, deixe aí nos comentários alguma coisa que você queria complementar no vídeo. Se quiser dar alguma dica de vídeo pra eu fazer aqui. Tá bom? Também, todos os patrocinadores que ajudam o canal, tá aqui na descrição. Vai lá, dá uma olhada pra eles. Eles sempre estão me ajudando nas competições e nos treinos de jiu-jitsu. Tá bom? Também, minhas redes sociais, tá tudo na descrição. Então, tamo junto. Usss! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.